Com vontade, Joy. Era uma tarde de verão. O carrinho de mão estava diante da porta da senhora Robbins. A rua estava vazia de todo o tráfico devido ao calor intenso. Andei vagarosamente pelo lado sombreado em frente à casa da viúva e notei o filho dela trazendo algumas roupas de cama em uma cesta para colocar no carrinho de mão. Fiquei surpreso com o tamanho da cesta que ele estava carregando ao longo da passagem para pôr no carrinho de mão. Parei para observá-lo. Ele puxou, arrastou e, em seguida, descansou um momento e, no silêncio da rua, ouviu dizer para si mesmo. Eu caminhei em sua direção, mas ele estava muito ocupado para me notar e, então, em uma pausa de seu trabalho, ouviu ofegar. Com vontade, Joy. Ele estava se encorajando a um esforço adicional com essas palavras, Por fim, levando a grande cesta para o meio fio, ele correu e pegou um pedaço de madeira como alavanca. Apoiando uma extremidade da cesta no carrinho de mão, ele levantou a outra extremidade e disse um pouco mais alto do que antes, Com vontade, Joy. Então, a cesta foi posta no carrinho de mão. Quando ele descansou e olhou orgulhoso para o seu esforço bem-sucedido, ele me viu e seu rosto redondo e vermelho, coberto de suor, ficou envergonhado por um momento. Então, eu lhe disse, Esse é um garoto corajoso. Então, a voz de sua mãe soou na passagem, chamando-o. Já estou indo, Joy. E saiu quando a criança, apontando para a cesta, disse, Eu já consegui, mamãe. Era uma visão bonita. O sorriso satisfeito da mãe viúva, enquanto ela encarava com carinho o menino esforçado. Embora nenhuma palavra adicional tenha sido dita, a expressão de satisfação em seus rostos era muito clara e não tenho dúvida de que em cada coração havia um palpitar de prazer para o qual as palavras não têm linguagem. Eu segui meu caminho, mas aquela frase, com vontade, Joy, foi comigo. Quanto havia nessa simples frase, com vontade, Quão diferente é o nosso trabalho conforme o fazemos com ou contra a nossa vontade? Esse menino poderia ter chorado ou murmurado ou deixado sua mãe fazer o trabalho ou, talvez, ficado insatisfeito consigo mesmo, tornando-se, então, uma fonte de descontentamento para ela. Mas ele escolheu se empenhar no trabalho e no dever, com suas palavras poderosas e em simplicidade, dizia, com vontade, Joy. Muitas vezes, sempre que me lembro da cena e da frase, quando um jovem reclama, não tenho tempo para me dedicar, tenho compras para fazer e tarefas para terminar, como posso ajudar os pobres quando estou tão ocupado? Estou sempre apto a dizer mentalmente. Como seria diferente se alguma vez dissesse para si mesmo? Com vontade. Sim, com vontade podemos fazer quase tudo o que deve ser feito e, sem vontade, não podemos fazer nada como deveria ser feito. Para todos nós, qualquer que seja o nosso posto, surgem dificuldades e provações. Se nos rendermos a elas, seremos derrotados e vencidos. Mas se nós mesmos vencermos a tentação de fazer o mal, clamando pela força de Deus para nos ajudar em nossa luta contra o inimigo, ficaremos mais fortes e mais valentes a cada batalha e menos propensos a cair novamente na tentação. Nossa sabedoria e nosso dever são despertar a nós mesmos, falar com nossos próprios corações como a criança fez em suas simples palavras. Com vontade, Joy.